4. Se você tivesse um pedal de expressão, você ia poder estar no seu pé modulando toda a frequência de cada uma dessas ondas. Seis. Desculpa, é seis. Sete. Trabalha tanto de forma de nota a nota quanto de acordes. E assim vai. Efeito nove. Efeito dez, com bastante frequência onda rolando. E onze. Para que esse vídeo não dure cinquenta minutos, vamos ser mais rápidos. Dez. Vamos lá para o um. Para vocês podem estar aparecendo aí de casa, que todos os efeitos são parecidos do bass, mas não é não. Vou botar até um pouquinho aqui, ó. Um. Vai ficar mais claro agora. Viram como muda a onda quando você tem uma nota apertada e a nota continuada? Alguns mais claros, outros mais escuros. E aí Você vê que alguns desses efeitos você poderia até fazer o quê? A simulação que você está tocando com o baixo, enquanto as cordas lá de baixo, elas ficam bem mais aparentes do que o baixo. Enfim, acho incrível esse pedal. Vamos passar agora pelo guitarra. Ou seja, tanto esses slides, ele capta tudo. Bendis. Se você fizer alguma coisa tipo two hands. Não importa se você vai estar com distorção, com delay, ele vai continuar trabalhando de uma maneira super legal. Vamos lá. Reconhecimento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Como eu falei, agora eu vou tentar ser o mais breve possível. Porque é tanta possibilidade de som e eu não quero mantermos aqui mais do que o necessário. Entrei então nesse efeito. Um. Bom, se não ficou claro para vocês, esse é o efeito de órgão, tá? E ele vai ter outros. E ele vai ter outros. Outra coisa que deve ter já ficado clara para vocês, mesmo o sweeping. Não importa a tua velocidade, o equipamento vai te acompanhar. Isso é uma das coisas mais legais que eu achei. Lembre-se, cada um desses efeitos que eu entrei estão todos em meio dia. Você tem toda uma possibilidade de mudar frequência, abertura de vozes, se você quer mais ou menos guitarra, soando junto com o efeito. Não dá para ser mais completo que isso. Depois do órgão, ele vem num programa chamado bell, ou seja, sine. Ou seja, assim como do baixo, parece que eles são meio parecidos, mas não são. Quando você mantém e toca, você começa a ver as nuances de onda. E assim por diante. E assim por diante. Vou tentar finalizar agora. Agora começa a parte dos sons mais espaciais. Você pode tirar esse som da guitarra, tá? E permanecer somente com o som defeito. E permanecer somente com o som defeito. Então, aqueles guitarristas que, assim como eu, não possuem muita habilidade com o keyboard, você tem uma chance agora de fazer gravações bem interessantes, com dígores bem interessantes também, tocando o seu próprio instrumento. O instrumento que você tem a habilidade para tocar. Ainda não acabou, galera. Desculpa, mas tem mais. E por último, não, ainda tem mais. Aqui são padrões. Padrões de ondas, né? Você pode utilizar também gravações. Por último, para que nós não tenhamos mais do que 30 minutos. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Bom, galera. Como eu prometi para vocês, essa foi mais uma demonstração do que o pedal pode fazer, do que exatamente um tutorial. Como fazer, como achar o time, ou informações muito técnicas, qual é o volume de saída, de impedância, nada disso. O que a gente pretende aqui no canal é simplesmente mostrar produtos que vocês veem, inclusive, através dos comentários de vocês pedindo. E nós já começamos esse canal há apenas um mês. Então, portanto, tem muita coisa ainda para ser feita o teste. Efeitos comparativos. Se você deseja ver efeitos entre quatro tipos diferentes de Tube Screamer, é para isso que a gente está aqui. Hoje foi o dia desse pedal incrível. Eu não tenho outra palavra para dizer. Sintetizer é um pedal incrível da Boss. Eu queria até dizer para vocês que, sobretudo para essa galera mais nova, que não acompanhou essa evolução, em 1984, a Boss entrou no mercado. Ela foi inventada antes, ela foi óbvio. Ela começou a espalha dela antes. Mas em 1984, ela chegou nesse modelo de pedal que vocês estão vendo aqui. Tanto no modelo de cores, do shape, da forma de ligação, do liga e desliga, desse pedal de acionamento. É um pedal tão vitorioso, mas tão vitorioso, que mesmo após algumas décadas, ele continua exatamente da mesma forma e com o mesmo modelo. Se vocês conhecerem, por exemplo, o próprio Tube Screamer Overdrive da Ibanez, ele sofreu alterações de design durante o processo evolutivo dele. Lembre-se, o Tube Screamer Overdrive TS9, ele foi comprado pela Ibanez da empresa Maxon. Inclusive, esse é um dos testes que eu pretendo fazer no futuro. Pegar o TS9 e fazer uma comparação com o Maxon OD9, que é da onde surgiu o pedal. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, esse é um tipo de pedal que eu poderia me alongar muito ou posso fazer mais para frente um outro vídeo pegando, assim, pelo menos 20 timbres dele e tocando por mais tempo no timbre para vocês poderem sentir. porque esse pedal é incrível. Ele é um pedal muito difícil, inclusive, de demonstrar dada a quantidade de possibilidades deles. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Por favor, inscreva-se no canal, toque o sininho e até a próxima!